Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou lá visitar a casa nova da minha melhor amiga de infância Ela se mudou daqui do meu bairro, tipo, nós somos amigas desde pequenas e foi um baque assim pra mim, eu fiquei muito triste Mas eu tô super feliz por ela ter conquistado a casa dela, né? E hoje eu vou lá e vou fazer um bolo pra levar, mas eu vou fazer uma trollagem, gente, falando que eu não vou levar o bolo Que eu não consegui fazer, mas eu vou levar, vou chegar tipo lá e falar Meu amiga, não deu de trazer o bolo, não fiz, tá? Porque nós combinamos de fazer um café da tarde e eu ia levar o bolo e ela ia acordar da parte salgada, gente Então, ai meu Deus, vou falar que eu não trouxe o bolo e eu quero ver a reação dela Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito like, se inscreve no canal Comenta bastante o que achou E é isso, gente, bora lá fazer o bolo Mas lembrando que eu vou fazer a trollagem falando que eu não fiz o bolo Então, é isso, gente, depois eu vou me arrumar aqui junto com vocês É meio que um vlog Bora lá fazer o bolo E é isso, gente, bora lá fazer o bolo Que delícia Melhor bolo Melhor bolo de chocolate Já tô aqui fazendo cobertura, gente Pra colocar em cima do bolo E o cheiro está magnífico Estou prontinho, agora eu vou lá me arrumar Gente, a minha amiga, ela é maravilhosa É, já concorreu a Miss Joinville Aqui Joinville Meu, ela parece uma Barbie Tão linda Pensa, tem uma amiga que concorreu a Miss Isso é muito top E super humilde, gente Super humilde Muita gente boa Chegou o nosso amigo que vai junto lá Tô gravando Do The Challenge Esse é o Diego, gente Ele vai lá junto com nós Pronto, gente Uma make bem simples Agora eu vou colocar a roupa Que eu já separei E vou voltar aqui Amadinha Pra fechar só O meu batonzinho Que eu sempre passo Leptente Então tá Partiu Na amiga Estamos indo pra lá Gente, essa é a irmã dela Dá oi Oi Eu só vou dessa vez Só se o caderno estiver preso Ela morde Morde Ai, meu Deus Ela tem uma cachorra que morde A Bianca, diz A irmãzinha dela Vamos esperar pra ver Vamos ali na frente A mãe dela Partiu Gente, a minha casa fica 20 anos Antes da nova casa Da minha amiga Então É um pouco longinho Tipo, ela escolhe eu morar No bairro mais longe De nós Entendeu? Eu nunca vou aceitar isso Gente, estamos chegando já A Bianca já perguntou Estão vindo E nós já estamos pertinho Feliz aniversário Oi, Lili Ai, meu Deus Olha que lindo Ai, meu Deus A Lili Agora eu vou mostrar ela Ai, gente Olha isso Eu não falei pra vocês Que ela é uma missa Esses são os meus amigos Se desinscrevam Porque ela não quer me chamar O Diego quer falar mais que eu Então eu vou deixar Pode falar Oi, gente Me sigam no Instagram Gente, já estou aqui na casa dela E até agora Ela não perguntou do bolo Nós vamos fazer uma tag de amigas agora E vocês fiquem aí Oi, gente Estou aqui na casa da minha amiga Como eu falei pra vocês Eu ia fazer uma tag com ela E ela aceitou Então aqui estamos E ela vai responder tudinho, hein, gente Então a produção vai falar as perguntas E nós vamos responder Pode começar, produção Primeira pergunta Desde que idade vocês se conhecem e são amigas? A minha que responde Desde os seis anos Seis anos de idade E depois que a gente se conheceu A gente já ficou amigas Sim A gente já ficou amigas pra sempre Eternas Sim Próxima pergunta O que vocês faziam quando eram crianças? Muita coisa Gente, com meu celular Galaxy desse tamanhinho Fazia muita coisa Tipo, nós brincavamos na rua de taco Brincavamos bola Volei Meu Deus Ia pro parque aquático gol Que era cinco reais a entrada Verdade A Bianca tinha medo do tobogã Como sempre O que mais? Brincava de chupacabra Meu Deus Gente, nós brincavamos de chupacabra Aqui tinha um bicho No nosso bairro E nós caçávamos as marcas Os pés Meu Deus E nós tipo Meu, olha essa pata O chupacabra passou por aqui Tipo, esse Meu Era muito louco O que vocês já fizeram durante a sanidade? A gente já fez bastante coisa Estudamos juntas na mesma sala Já Crisma Comunhão Meu, muitas coisas já Saímos muito juntos No shopping É Oi Aniversário A gente já fez Challenge Challenge Toque Próxima pergunta Vocês já se separaram Por algum motivo? É, quando eu gostava de um menino Nós gostávamos da mesma pessoa Não, eu gostava dele E a Bianca foi lá E quis capoeira E na minha frente Que mentira Eu não fiz isso Eu também gostava dele E a gente Quê? Tu gostava dele? Eu e ela A gente gostava também Tô sentindo uma treta Mesmo juntas Que era ainda um Que morava perto da nossa casa Aí um dia Ele quis Me beijar E a Jessica pegou E engoliu uma tarde Ai, é verdade, gente Meu, mas não sabia que tu gostava dele, Bianca Como assim? Não Tá bom, muito bom Gente, eu engoli uma A gente tinha uns oito anos Uns oito anos Eu engoli uma tarraxa, gente Por causa do menino Porque ela ficou com ele E eu amava ele demais, gente Tipo, era A gente tinha uns nove anos Meu Fui traída E também Outra vez Eu tenho até uma cicatriz Aqui na minha boca Que a Jessica me deu um tapa Na cara Por causa do seu Eu arranhei ela toda, gente A Jessica Eu tinha medo, cara A Jessica me pegasse A minha mãe Assim Lançada Chocada Meu pai não deixava Ficar com ninguém Daí Teve uma vez Que ela pegou Na frente da minha casa E pegou E começou a contar Bem alto Daí Eu tava com medo Que Eu peguei E dei um tapa Nela Eu empurrei ela Daí Meu Deus Ela virou, né Meu Eu tinha nove anos De idade Gente E fazia isso Ela veio correndo A tragédia de mim Querendo me pegar Me deu um tapa Meu Deus Próxima pergunta Já choraram juntas Por algum motivo? Já Nós Infelizmente Fomos perseguidas Ah, é verdade Por um cara Muito estranho E daí A gente pegou E teve que Sair correndo Pra uma loja Lá perto de casa Entramos lá E chamaram a polícia Pra esse homem E depois não dava Que passava na frente Por causa que ele falou Ele tava arrondando Gente Meu Deus Meu E eu lembro até hoje A cor do carro Era cinza Era um Gente, se você ver Um carro cinza Toma cuidado Brincadeira A gente ligou Pro nossos pais E buscar a gente também E teve outra vez Que a gente aprontou Uma Meu Deus Eu peguei Eu gostava de um guri Que daí a gente foi Lá no parque da cidade Eu e Jessica De ônibus E a gente faz Uns 11 anos Verdade Uns 11 anos Meu pai Ele tinha um ciúme de mim Ele ficou tão puto Aquele dia Meu Deus Que hora E eu Miga Só vamos Só vamos Não vai dar nada Era quase 8 horas da noite E nós tinha quantos anos? Uns 13 anos Menos ainda Uns 11 Ai, nem exagera Miga Sério Eu comecei com o ano Namoré com o Raul Com 13 Gente, faz tanta Meu Nós fizemos tanta coisa Nessa idade Que, meu Próxima pergunta Eu só sei que a hora Que eu cheguei em casa Meu pai tava saindo de moto Querendo me matar Meu Deus do céu Verdade Uma vez só Foi várias vezes Não sei se é a lindeza Aqui, né Gente Mas É difícil O que vocês desejam Uma para a outra? Eu desejo que a Jessica Tenha 1 milhão Mais de 1 milhão De inscritos Nos seguidores Que o canal dela Seja o mais visualizado Do YouTube Que ela vá No Fátima Bernal Falar sobre isso Ai, amiga Eu não vou ter coragem E que ela conquiste Tudo da vida dela A casa com o marido dela Tudo que ela Com o marido dela O iate dela Que é dos sonhos Com o marido Ai, gente A Bia sabe Que Eu tô muito feliz Que ela conquistou Uma casa Cara, meu Tipo É meu sonho E com 20 anos Ela já tem Essa casa linda Aqui E eu tô muito feliz Eu desejo Muita felicidade Muita conquista Eu quero ir No teu casamento Ser a madrinha Eu também E Ser a madrinha Da tua filha Do teu filho Ai, gente Ai, gente Ai, tu não vai querer Ter filho, minha Eu também não Ai Gente Comenta aí Nós somos obrigados A ter filho Nesse mundo Agora Próxima pergunta Encerrou já Ai, amiga É uma saudade Que eu tava E agora a gente Tá morando Um pouco longe Uma da outra Ai, não é fácil Alguns quilômetros longe Mais ou menos No outro lado Da cidade Tem que vir Mais vezes Incomodar então Eu tenho que vir aqui Todo final de semana Pra ajudar ela A arrumar a casa Que eu amo E foi essa tag Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra me ajudar Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E essa linda aqui Olha isso, gente Obras de arte Não estão esquecendo de nada Para, mãe Eu hein Cri, cri Cri, cri Gente Perita pra ela Pra não estar esquecendo de nada Não estão esquecendo de nada, amiga Ai, minha cabeça Tô indo Muito estranho Não sei Eu tô esquecendo Ele fala que eu tinha uma É É? Não Começa com aquele B Um beijo? É, um beijo. Um beijo? O quê? Nada, não. Brincadeira. Bem de brincadeira. Foi isso, gente. Nós vamos tomar um cafezinho que ela fez pra mim. E eu tô muito ansiosa pra comer tudo que ela fez pra mim. Que a padaria fez, né? Zero, Bianca. Aff. Tchau, gente. Um beijinho. Nós vamos fazer TikTok. Segue nós lá no Insta. Qual que é o teu amigo? É bianca.ardoso. Que é ardoso, né? Ardoso. Ah, eu vou deixar aqui embaixo e vocês seguem ela. Eu nem lembro direito. E o mesmo você já sabe, né? Já tem a H. Santos. Chinequinho, sonhinho. Pra Jezão. Tudo pra Jezão, né? Oi, minha filha. Oi, minha filha. Vê que a mulher tá com 20 milhões. Sabe o que significa isso? Ela não tá aí. Ela nem tá aí. Ela nem tá aí. Imagino. Amigo, não tá faltando alguma coisa. Não sei. Fala, Bia. Tá faltando ou não? Vai morrer o quê? O quê? Não. Ai, meu Deus, amigo. Eu esqueci. Desculpa. E agora? Tá bom, né? Gente, eu esqueci o bolo do café. A Bia tá muito triste comigo. Gente, essa é a Lili. Olha esse olho, gente. Olha esse olho. Essa é a lavanderia da Bia, espaço de lazer, que ela vai botar mais pra frente uma... Uma jacuzzi. Uma jacuzzi. Pra Jezão vir. E também a gente vai colocar uma nova roupa. Eu amei esse corredor, gente. Longo. Olha lá. Muito lindo. Olha essa porta preta. Um bolo! Amiga, eu trouxe o bolo. Tava brincando. Com muito carinho, né, amor? Olha que fofo. Cafézinho. Com muito carinho. 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 Gente, estamos indo embora Encerrando E foi muito bom a tarde aqui Estou muito feliz Por ter conhecido a casa nova da minha amiga E agora Vamos tirar uma foto de Tchau E é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo Gente, ela já está aproveitando E tirando umas fotos já Com a minha luz Nem gosto de tirar foto de certo O fotógrafo o Diego Tchau amiga, até outro dia Te amo, tá? Tchau, gente Tchau, gente Amo vocês Tchau, amiga Tchau 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 Até outro dia Tchau 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 Tchau